Senhor, abençoe com a paz o Seu povo 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 Filhos de Deus, tributai ao Senhor Tributai a glória e o poder Trai a glória devida ao Seu nome Adorai o bom Santo Amém Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Eis a voz do Senhor Sobre as águas Tua voz sobre as águas Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo A voz do trovão Reboando Nos Seu templos fiéis pra tão glória É o Senhor que domina os dilúvios O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo Obrigado.